Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei dois de cavalo, que me engana de violão Sou filial, levou a minha vida por favor Mas eu comprei o jardim, que minha vida é violão Eu enchi minha fazenda e tornei com o meu Senta no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Fica 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 no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei dois de cavalo, que me engana de violão Sou filial, levou a minha vida por favor Mas eu comprei o jardim, que minha vida é violão Eu enchi minha fazenda e tornei com o meu Senta no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Fica 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 no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL